Música O convidado de hoje do projeto Sempre um Papo é o escritor e teólogo Frei Beto. Ele fala sobre a crise da modernidade e da espiritualidade e lança uma coletânea de perfis literários intitulada Típicos Tipos. Assista a partir de agora Sempre um Papo com Frei Beto. Bem, uma boa noite a todos e a todas. Eu quero primeiro agradecer ao Afonso, né, mais essa oportunidade de participar do Sempre um Papo. Eu acho que deve ser aí a décima vez, né. Foi um dos primeiros, tenho muita honra disso, mas depois participei de muitos eventos que ele promoveu em lançamentos de livros, porque eu sou um escritor compulsivo, né, como vocês veem aí pela lista. É que eu não tenho muito o que fazer à noite, então em vez de dormir, eu aproveito para escrever, né. Deixo para dormir na eternidade, que vai ter muito tempo. E meu pai um dia perguntou para mim, meu filho, você já leu todos os livros que você escreveu? Mas eu gostaria de releio, nem sempre tenho tempo. Então, eu queria hoje partilhar com vocês um pouco essa reflexão, né, conversei com Afonso, de um tema que eu tenho trabalhado em muitos artigos, que é o momento que nós estamos vivendo hoje, que é a passagem da modernidade para um outro período da história, né, provisoriamente, ou não, não sei, chamado de pós-modernidade, e o que tem a ver isso com a questão da espiritualidade, né. Espiritualidade hoje, ela está na agenda, ela diria até que ela está na moda, e como é que, o que, por que que acontece isso, o que que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. De fato, nós, todos que estamos aqui nessa sala, somos contemporâneos de um acontecimento que a última geração contemporânea de algo semelhante foi a geração de Cristóvão Colombo, Pedro Alves Cabral, Galileu, Descartes. Nós somos contemporâneos de uma mudança de época. Os nossos avós, os nossos bisavós foram contemporâneos de épocas de mudanças, mas não de uma mudança de época. A última vez que ocorreu uma mudança de época foi quando se passou do período medieval para o período moderno, para a Idade Moderna. E o que caracterizava o período medieval, que durou mil anos, o paradigma era teocêntrico, baseado, centrado na ideia de Deus. E o paradigma da modernidade é antropocêntrico, baseado na ideia de ser humano. O período medieval tinha como rainha das ciências a teologia, porque estava centrado na fé, na crença religiosa. E a modernidade tem como rainha a física, junto à exaltação da razão. Então, quem melhor expressou essa passagem do período medieval para o moderno, até porque eu acredito que só os artistas e os loucos conseguem ser contemporâneos de si mesmos. Em geral, nós vivemos na ansiedade do que virá, ou na nostalgia do que passou, nós temos dificuldade de viver o presente como presente, alguma coisa que nos é dado para usufruir. Foi Michelangelo, naquela pintura que todos nós conhecemos por foto, no alto da Capela Sistina, em que aparece Deus, Javé, todo coberto de mantos, uma longa barba branca, estendendo o dedo para Adão, símbolo do homem, nu, atraído magneticamente em direção à Terra. E há alguma coisa dentro dele, diz, eu também não posso perder, eu estou indo para uma outra direção, mas não posso perder contato com a fonte. E ele também estende o dedo, expressando esse contraste de um mundo novo que está nascendo, e, ao mesmo tempo, a importância de que não haja uma total ruptura com aquilo que gerou esse mundo novo. O fato é que três ou quatro acontecimentos, a gente poderia enumerar 10, 15, isso aí é muito, enfim, arbitrário, levaram ao advento da Idade Moderna. Eu vou enumerar uns três. O primeiro deles, a astronomia de Copérnico. Quer dizer, o que Copérnico fez foi um exercício epistemológico, ou seja, até então, todos olhavam o universo com os pés na Terra. E Copérnico ousou olhar o universo com os pés no Sol. Isso acontece na nossa experiência pessoal. Uma coisa é você olhar a vida com os pés na sala da sua casa, outra coisa é você olhar a vida com os pés no quarto da empregada. O velho Marx fez isso com as ciências sociais. Ele olhou a sociedade com os pés no mundo do proletariado e viu tudo diferente dos economistas clássicos. É um exercício epistemológico muito difícil da gente produzir na própria vida, porque significa uma mudança de lugar social que produz uma mudança de lugar epistêmico, de conhecimento. Muda a nossa ótica. E Copérnico, quando ele colocou os pés no Sol, ele viu tudo diferente. E o mais interessante é que ele viu cientificamente. Ou seja, até então, o conhecimento se baseava na astronomia de Ptolomeu, que era uma astronomia muito conveniente para a igreja, porque fundamentava o fato de Deus ter se encarnado em Jesus neste planeta. É evidente que este planeta é o centro do universo, porque aqui Deus se encarnou. E depois, a ideia de que as coisas são como parecem. E hoje, a ciência Copérnico vem mostrar que as coisas podem parecer, mas não são como parecem. Ou seja, a gente tem a impressão que o Sol nasce ali, faz esse arco sobre a Terra, e de noite, como pensavam os ptolomaicos, está passando por baixo da Terra, e de novo ele vai reaparecer do outro lado, e a Terra está absolutamente imóvel, porque veja bem como essa água aqui está imóvel. Se a Terra girasse, se a Terra se movesse, essa água não estaria imóvel, é claro, por quê? Ainda não havia o cálculo da proporção dos corpos, aquela história da formiguinha que caminha da cauda ao nariz de um Boeing transatlântico, e acha o percurso muito longo, sem ter a menor ideia que, quando ela consegue chegar na outra ponta, ela saiu do Rio de Janeiro e chegou em Nova Iorque. Enfim, é um pouco isso. E Copérnico, então, criou uma revolução, e ele tinha consciência da revolução, porque ele quebrou muitos paradigmas, e, sobretudo, o paradigma no qual a fé medieval se ancorava da centralidade da Terra no universo. Por isso é que ele esperou a proximidade da morte, ele já estava no leito de morte, quando ele autorizou a publicação do seu livro. Tipo, a Inquisição não me pega, e se me pegar, eu não tenho nada a perder, porque morrer eu vou mesmo, e, portanto, não tenho nada a perder. Depois, a astronomia de Copérnico foi complementada pelas pesquisas de Galileu, e aí se descobriu algo muito desconfortante para todo o arcabouço medieval. Primeiro, de que nós somos um entre tantos planetas na periferia de uma estrela, que é tão vagabunda, que é de quinta grandeza, chamada Sol, e que, por sua vez, faz parte de um conjunto de milhares de estrelas, esse conjunto se chama-se Galáxia, a quem os gregos deram o belo nome de Caminho do Leite, Via Láctea, e depois se descobre que hoje são bilhões de galáxias, pelo menos 100 bilhões de galáxias que existem por aí. Por isso que ficou no ar a discussão, haverá ou não vida inteligente em outros planetas? Eu, nesse livro meu, A Obra do Artista, em que eu trabalho tudo isso que eu estou falando aqui, a questão da evolução do universo relacionado com a fé e a espiritualidade, eu afirmo, eu coloco a minha posição, eu acredito que sim. É aquela ideia, você semear tantas sementes, tantos grãos de trigo num terreno e achar que nenhum vai germinar, ou um apenas vai germinar, por quê? Mas eu acredito que, como, até hoje, a emissão que nós, seres humanos, conseguimos produzir de maior distância é a televisiva, eu acredito que os nossos amigos extraterrestres, tendo captado nossa programação televisiva, concluíram que aqui não há vida inteligente e, portanto, não convém ainda o investimento da aproximação. E pode ser que algum dia aconteça, sobretudo, o capitano no domingo, então é terrível, porque o domingo é o dia nacional da imbecialização geral. E, antigamente, inclusive, eles avisavam para a gente, olha, sai de baixo, a gente não saía, e acordava com ressaca na segunda-feira. Pois bem, essa descoberta, ela desconcertou todos os paradigmas medievais, introduzindo uma outra concepção que foi aprimorada, sobretudo, pela física de Newton. Quer dizer, Newton, ele concebeu o universo como um grande relógio, que é a comparação que ele faz, a metáfora que ele faz, e que cada um de nós olha para o relógio e acha estranhíssimo como é que esse aparelho pode marcar com precisão o correr das horas, mas a gente não sabe como funciona, mas basta desmontá-lo nas suas partes componentes para saber como funciona a mecânica dele. Então, ele diz isso, através da ciência, nós podemos conhecer toda a mecânica do universo. Isso foi muito reforçado por um astrônomo inglês, que lá pelos meados do século XVII, viu passar ele, toda a população de Londres, viu passar um astro que iluminou os céus de Londres numa noite como essa, e ele passou a noite fazendo cálculos, e no dia seguinte ele compareceu à comunidade científica e disse, olha, dentro de 77 anos, aquele astro que iluminou ontem à noite os céus vai voltar a iluminar Londres. E muita gente achou que o cara estava pirado. Por que não 15 anos, 18, 122? Por que essa precisão? E como é que alguém, sem nenhum instrumento ótico, trancado no seu escritório, em casa, à base de cálculos matemáticos, é capaz de afirmar com tanta precisão que um acontecimento dessa qualidade tão extraordinário, que a noite ficar iluminada por um astro, vai se repetir. Mas o cientista, a comunidade científica, não esqueceu o que esse senhor havia dito. Ele morreu antes, e 77 anos depois, exatamente, o mesmo astro passou de novo e iluminou os céus de Londres e foi batizado com o nome desse senhor Mr. Halley, o cometa de Halley. Isso foi a glória da razão. Se a razão humana é capaz de prever até o movimento dos astros no céu, que até então se pensava que só Deus movia os astros no céu, é sinal de que ela é capaz de resolver todos os problemas da humanidade. E a modernidade nasceu em cima deste mito, como paradigma deste mito. para nós é fácil falar que é um mito, porque nós estamos na outra ponta da modernidade que começa a desabar. Mas, para aqueles que estavam lá na ponta inicial, era absoluta a convicção de que não haverá problema que a razão não possa resolver. O segundo acontecimento marcante foi esse acontecimento equivocadamente chamado de descobrimentos da Península Ibérica. Você volta para casa essa noite, encontra dois cidadãos ensacando o seu som, o seu telefone, as suas joias, e eles dizem minha senhora, meu senhor, nós acabamos de descobrir a sua casa. Dentro de 500 anos voltaremos para comemorar o descobrimento. Quem sabe traremos até algumas peças de lembrança e tal. Pergunta é aos índios, 70 milhões de índios mortos só no México, 70 milhões. Não há genocídio maior na história humana. Mas isso mudou tudo. A ideia que havia até então é de que a Europa era o centro do planeta e que tudo que estava por ser descoberto e colonizado já havia acontecido. o fato é que Colombo quis chegar a Cipango, que era o nome do Japão. Detalhe curioso, Colombo morreu sem saber que havia descoberto um novo continente. Tanto que isso aqui não chama Colômbia, chama América, porque foi o piloto dele, o Vespúcio, que percebeu a grandiosidade do empreendimento. E o outro, o Cabral, nós sabemos da história. A mãe estava cozinhando, precisava de temperos para o almoço, falou, meu filho, dá uma chegada na Índia, nas Índias, buscam uns temperos para mim, porque eu estou precisando para o prato de amanhã. E ele se perdeu no caminho e veio dar aqui, nesta terra na qual a maioria aqui nasceu. Então, o fato é que os descobrimentos também influíram muito nessa mudança do período medieval. E um terceiro fator, a filosofia de Descartes. Aliás, eu tenho claro que todos nós nessa sala, ainda que nunca tenhamos ouvido falar nesses dois senhores, caminhamos sobre duas pernas, Descartes e Newton. Toda a nossa maneira de enxergar a vida, o mundo, é tributária a esses dois senhores. E a filosofia de Descartes, a gente pode explicá-la por várias maneiras, eu prefiro explicar por essa metáfora muito simples, que é o dentista. Dentista é um profissional que antigamente, pelo menos na minha infância, tratava de tudo aquilo que a gente tem entre os lábios e a garganta. Hoje, não. Você vai num dentista da ponte, o outro da cara, o outro da coroa, o outro do tártaro, o outro do canal, o outro da extração, isso é tipicamente cartesiano. Ou aquele médico que fala, não, para a sua dor de cabeça eu vou te dar um remédio, vai ter um efeito colateral no estômago, mas a dor de cabeça acaba. Aí você vai no dia seguinte inundo e dor de estômago. Ele diz, olha, não, isso aqui é fatal, pode ser que você tenha uma dorzinha de cabeça, mas é coisa leve. E fica difícil você encontrar alguém que trate como os médicos tibetanos da antiguidade, do ser humano todo e com detalhe. Ele era médico enquanto você era saudável, porque a função dele não era te curar, era te manter saudável. E, portanto, havia uma obrigação muito grande o fato dele fracassar, entre aspas, quando você adoecia. A culpa era dele. Ele se sentia culpado de ter uma pessoa cuja saúde ele cuidava adoecida. E, portanto, isso mostra bem como o Descartes de tal maneira compartimentou o conhecimento e com essa primazia da razão que nós, os nossos antepassados na modernidade, ficaram com muita vergonha de expressar outras formas de conhecimento que não são racionais. Por exemplo, o conhecimento espiritual, a experiência religiosa, ela foi condenada pela modernidade como uma superstição. O Augusto Conte chega a estabelecer as etapas da história dizendo, não, a história tem a idade mítica, a idade religiosa, a idade filosófica lá com os gregos, agora nós estamos entrando aqui na idade científica. Então, o sujeito que era religioso sentia um imbecil total. Imagina, já passaram até outras idades, eu ainda estou aqui acreditando em Deus, em céu, em outra vida. A modernidade tripudiou em cima da experiência religiosa, achando que ela era um resquício de superstição, de projeção, enfim, tudo aquilo que a gente lê nos clássicos da modernidade, de Volterra, Feuerbach e outros. E também, hoje, essa concepção holística do conhecimento, de que a emoção, o sentimento são formas reais e legítimas de conhecimento. Felizmente, isso está sendo resgatado pela crise da modernidade. Mas quem melhor fez a crítica da razão foi alguém que não viveu na modernidade. Foi o meu confrádio velho São Tomás de Aquino, que no século XIII escreveu uma frase que me seria figurar assim, assim, na USP, na porta da USP, ou da UFRJ no Rio, ou aqui da Universidade de Brasília. A razão é a imperfeição da inteligência. Essa frase é absolutamente genial. Porque, com isso, São Tomás deu uma dica muito importante. o processo de conhecimento é um processo que depende da inteligência e não da razão. E todos nós conhecemos, ao longo da vida, pessoas que, inclusive, eram analfabetas sumamente inteligentes. Não racionais, mas sumamente inteligentes. Ou não racionalistas, melhor dizendo. A palavra inteligência vem de intus legere, ser capaz de ler dentro. Então, são pessoas que têm essa capacidade de ler outras pessoas ou outras situações com muita propriedade. A gente fala que é uma intuição. A intuição é irmã gêmea da inteligência. É uma componente da inteligência. E, mais a filosofia de Descartes, ela criou essa ideia, junto com a física de Newton, de que o mundo é totalmente explicável. E explicável nos seus componentes particulares, perdendo-se a visão de conjunto. Isso você vê hoje no saber universitário. É muito difícil haver. Agora, começa a se falar em interdisciplinaridade, avança um pouquinho para multidisciplinaridade, mais um pouquinho para transdisciplinaridade, enfim, e já começa alguém a falar em holística. Estamos caminhando. Isso é um bom sinal. Mas nós que estamos na ponta, na outra ponta da modernidade, sabemos que a modernidade fracassou. fracassou naquilo que ela se propõe a fazer, que era equacionar todos os problemas da convivência humana. E por que a gente sabe que ela fracassou? Por um dado estatístico. Nós somos 6 bilhões e 100 milhões de pessoas sobre esta nave espacial chamada equivocadamente de planeta Terra, porque os meus amigos extraterrestres quando olham para cá veem mais água do que terra e chamam de planeta água. E eles, e portanto nós temos 4 bilhões de pessoas, dois terços da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Não dá para dizer, pelo menos na minha concepção, de que isso é um sucesso. das quais 1 bilhão e 200 milhões abaixo da linha da miséria. Segundo a ONU, são pobres aqueles que têm uma renda diária até 2 dólares e miseráveis que têm uma renda diária até 1 dólar, ou 60 por mês ou 30 por mês. Dos quais 831 milhões em desnutrição crônica, dos quais 100 mil morrem todos os dias, a cada 24 horas de fome. e dos quais 30 mil desses 100 mil são crianças com menos de 5 anos de idade. Eu estava em Nova Iorque há poucos dias, lá ajudando a preparar a viagem do presidente Lula, agora que ele vai lançar o Fome Zero Mundial. Esse dado é um dado da casa que me abrigava lá da ONU, não é um dado da minha cabeça, mas é impressionante quando você coloca as coisas nesses termos. a cada dia, ainda mais na véspera do 11 de setembro, naquela cidade de Nova Iorque, eu dizia, a cada dia desabam 10 torres gêmeas repletas de crianças com menos de 5 anos. E não tem ninguém que se comova. Alguma coisa está errada. Alguma coisa de errado nisso. O flagelo da fome. então não dá para dizer que a modernidade é um sucesso se nós ainda convivemos com uma civilização que é não a seletividade natural elaborada pelo Darwin, mas a seletividade cruel da desigualdade social. De pensar que quatro cidadãos dos Estados Unidos cujos nomes eu decorei, uns deles até muito conhecidos, Bill Gates, Paul Allen, Warren B, Fittiller e Ellison têm juntos uma fortuna equivalente ao PIB de 42 nações do planeta com 600 milhões de habitantes. E aí a gente pode dizer que está tudo bem? Não está. Bem, o fato é que todos os períodos históricos, como todas as pessoas, como todos os fenômenos existentes e por existir, trazem no seu bojo as suas contradições, que é o que nos permite sempre manter viva a esperança. E a modernidade também trouxe no seu bojo muitas contradições, entre elas a tentativa de encontrar uma alternativa à própria modernidade dentro do perfil econômico, sobretudo, no qual ela se desenhou, que é a predominância do sistema capitalista. E o maior esforço nesse processo foi o do velho Marques, que repensou o sistema econômico, mas também, como não podia deixar de ser, dentro de paradigmas modernos. Só agora é que se consegue fazer uma crítica ao racionalismo moderno de Marx, porque é muito difícil, quando você ainda não tem percepção de novos paradigmas, fazer a crítica do paradigma que respira. Por isso que eu digo, a gente tem que ser humilde, não por razões de virtude, por razões de não passar por imbecil na história, de pensar que o meu pensamento vai perdurar, o meu pensamento... Outro dia eu assisti uma peça do Peter Brook chamada Tierno Bukar, o Afonso também assistiu, assistimos juntos, e que é uma peça muito bonita passada num recanto da África, numa aldeia da África muçulmana, é interessante ele ter feito essa opção nesse momento em que nós entramos em um grave desvio de confundir muçulmanos com terroristas. Durante a Primeira Guerra, não foi? Durante a Primeira Guerra, mas o fato dele pegasse a história agora, durante a Primeira Guerra Mundial, ainda no colonialismo francês na África. Então, a peça se baseia nesse princípio de que, na verdade, não existe a verdade, existem três verdades. Eu conheci isso por uma outra versão de um padre que foi para a China em 1916 e pregou a doutrina católica e no fim disse, acabo de dizer, anunciar aos senhores a verdade. Um chinês lá do fundo, naquele salão lotado, falou, não, padre, isso não é a verdade. Como? É a verdade, sim, é a verdade que Deus deu para Jesus que passou para o Papa e o Papa na igreja preserva essa verdade. Ele falou, não, o senhor está enganado. Existem três verdades. a sua, a minha e a verdade verdadeira. Nós dois juntos temos que buscar a verdade verdadeira. Então, é isso, saber que a verdade é um processo social, coletivo, e também, me desculpe, a xenofobia teológica, voltando ao velho São Tomás, porque essa resposta Jesus não deu a Pilatos. o que é a verdade? Fica no ar por que Jesus se calou? Eu prefiro, entre tantas interpretações, por humildade, porque bastaria ele ter dito, sou eu. Nesse sentido, eu concordo com Dostoievski, ainda que me provassem que Jesus não está com a verdade, eu ficaria com Jesus. Mas, São Tomás respondeu a pergunta de Pilatos, e também de uma maneira primorosa. A verdade é a adequação da inteligência ao real. O difícil é conseguir isso. O difícil é conseguir isso. Agora, o fato é que nós fomos construindo perspectivas de saída da modernidade, mas, como é natural, sem romper os paradigmas da modernidade, e, de repente, a corda arrebentou. E ela arrebentou de uma maneira simbólica na queda do muro de Berlim. A queda do muro de Berlim, em 89, marca o quê? Marca o fim de uma esperança, de uma expectativa, eu diria, para usar um termo mais didático, ideológico, de que é possível um outro mundo diferente desse que está aí. E isso abriu um novo espaço à utopia, mas não, dessa vez, à utopia de corte ideológico, à utopia de corte espiritual. E aí que entra a questão da espiritualidade. Evidente que os paradigmas da pós-modernidade, que ainda estão sendo formatados, nós estamos aqui no olho do furacão. Então, é muito difícil a gente falar como é que foi a passagem do Ivan, o terrível, que essa noite está passando lá pelo Caribe, a não ser depois que ele passe, para saber o que aconteceu. E nós estamos exatamente, somos todos contemporâneos de uma crise. A modernidade está desabando e a pós-modernidade ainda está nascendo. Então, as coisas estão confusas. Nessa confusão, a gente percebe um grande desconforto, sobretudo, se nós analisarmos através de quatro pilares da modernidade, que todos os quatro estão em xeque hoje. A família, toda a questão de relações de gênero, papéis sexuais, afetividade, tudo em crise, tudo em rediscussão. Acrescido ainda pelas pesquisas de biotecnologia, clone, etc. O Estado, o Estado mínimo, Estado máximo, Estado do bem-estar, enfim, privatizações, não privatizações, o Estado, o perfil do Estado está em crise. a escola, o que é educação, também, uma grande discussão sobre isso. E a religião. Antigamente, você nascia e morria dentro de uma concepção religiosa, institucionalizada. Hoje, o teu filho, que é adolescente, pega um pedaço do catolicismo, outro do protestantismo, outro do budismo, outro do santo daime, e monta lá a religiosidade dele do jeito que lhe convém, está tudo bem. Em Minas, na minha infância, vocês sabem que mineiro já nasce doido, depois só piora. Tanto que, em Minas, a gente não fala que o fulano ficou doido, a gente fala que o fulano se manifestou. Que é questão de tempo. Então, em Minas, na minha infância, a gente achava que alguém estava doido quando ele não se adequava a um desses quatro pilares. Agora, quando alguém se adequava aos quatro, então está tudo muito bem. É normal. Bastava o cara ser protestante para já ficar olhado. Então, ateu, era um problema. Quase a casa do sujeito era linchada. Como é que alguém pode negar a existência de Deus logo em Minas? Que a gente respira incenso. Pois bem, isso tudo hoje está em crise, mas o curioso é isso, é que é uma crise não de descrença, mas de profunda crendice. E é aí que eu quero entrar na questão da espiritualidade. De profunda crendice. primeiro, a credulidade, ela foi de tal maneira reprimida na modernidade, quer dizer, por exemplo, era muito difícil você encontrar um professor da universidade que tivesse uma religiosidade assumida, um líder político, a não ser os nobres, porque aí era de bom tom. enfim, as pessoas são cientistas, era muito difícil. Hoje não, hoje você encontra professores físicos, pesquisadores e tal. Até o Partido Comunista de Cuba tirou, mudou o estatuto de ateu para virar laico, para poder aceitar a entrada daquelas pessoas que creem. Até isso aconteceu, porque antigamente era um pressuposto para ser comunista, primeiro você tinha que ser ateu, o que no Brasil era uma grande burrice, porque o povo todo é crente, então você já ficava antipopular para poder abraçar uma causa em nome desse povo. É uma confusão danada. Eu digo, ainda a esquerda mexicana é muito anticlerical, mais do que ateia, e eu brinco com os companheiros do México, e falo, olha, vocês não vão em lugar nenhum enquanto vocês não tiverem do lado de vocês a companheira Guadalupe, que é a nacional de Guadalupe e a padroeira do México. Aqui no Brasil, nós sempre tivemos aí nas comunidades eclesiais de base a companheira Aparecida, aliás, com uma leitura que a teologia da libertação faz muito interessante de Aparecida. Vocês sabem que Aparecida é do século XVIII, mas acaba de ser coroada aí os 50 anos de Aparecida. Então, muita gente pergunta, mas como? Se a imagem existe há tantos séculos, por que agora que estão comemorando isso? Porque só há pouco a igreja a assumiu oficialmente. Aparecida tem uma dimensão altamente libertadora. Você imagina, numa sociedade colonial, onde havia o colonizador branco em cima de uma população negra, escrava, o que significou a afirmação de nós negros temos uma rainha, como vocês brancos têm, com a diferença que a nossa é mãe de Deus, está no céu e tem a cor da minha mulher e da minha filha. Tem toda uma leitura altamente libertadora do culto Aparecida. E você nota que apesar de todo o esforço de um segmento da igreja de impor à América Latina as virgens brancas como Fátima e Lourdes, todas as padroeiras latino-americanas, parece que com exceção de umas duas, são todas ou morenas ou negras. É impressionante como a religiosidade do povo é um fator de extensa cultural frente à dominação colonial. inclusive lá em Puebla, no México, a gente vê as igrejas, então tem muitos anjos e tem muitos demônios. Os anjos têm cara de anjo, os demônios têm cara de espanhol. É bem interessante que você vê o contraste. Então, o fato é que com a queda do Muro de Berlim, caiu o mito da ideologia racionalista. Aquela ideia de que é possível existir uma ciência da história assim como existe uma ciência dos fenômenos físicos. Detalhe, também a imaculada concepção da exatidão científica foi para o brejo com a crise da modernidade. e, sobretudo, graças à física quântica. A física quântica bagunçou o coreto da física. Aquela ideia de que todos os fenômenos são apreensíveis pela razão. Os fenômenos quânticos não são apreensíveis pela razão. E isso, transposto para o nível da história humana, faz a gente concluir que dos fenômenos conhecidos só existem dois que são quânticos. Primeiro, as partículas subatômicas que estão lá no interior do átomo, que a gente pode ver, mas não pode prever o movimento delas. E elas são mutantes, porque, ao mesmo tempo, elas são partículas e são onda. é um negócio complicado para a nossa lógica cartesiana. Muitas coisas são complicadas para a nossa lógica cartesiana. Falar que uma coisa é simultaneamente duas coisas, ou como São Paulo diz numa das cartas dele, que no céu nós teremos um corpo espiritual. Para nós, filhos de Platão, é muito complicado o que é um corpo espiritual, porque espírito é uma coisa e o corpo é outro. A gente, inclusive, foi educado naquela ideia de que o nosso corpo guarda um espírito. e hoje a física quântica mostra que no cabelo da gente que cai lá no banheiro está o espírito, na unha que a gente corta está o espírito, porque nós somos muito mais espírito do que matéria. Essa sala inteira é energia condensada, o corcovado inteiro é energia condensada. Se você encostar um microscópio eletrônico no corcovado, o que você vai ver? Um enorme, fantástico e alucinado baile de moléculas que só mantém a consistência daquela pedra, porque eles se chocam entre si, porque se todos fossem na mesma direção, aquilo derretia como sorvete ao sol. E nós também somos isso, nós somos feitos de células, que são feitas de moléculas, que são feitas de átomos, e que os gregos achavam que era a matéria-prima do universo, mas a física descobriu que não. Os átomos têm pai, mãe, avô, avó, bisavó, trisavó, enfim, uma série de outras partículas, e todos os nossos átomos foram feitos num único lugar, no calor das estrelas. Somos todos filhos do sol. Os mesmos 92 átomos de que eu sou feito, você é feito, fazem esse prédio, fazem o corcovado, fazem o Himalaia, fazem os mares, fazem todas as galáxias, com todas as estrelas, com todos os astros. É como a literatura, com 26 letras, você pode escrever a obra do Machado de Assis ou do Guimarães Rosa, você vê que não é tão complicado, é só saber combinar um pouquinho. No caso da criação do universo, é mais simples ainda, é mais simples ainda, porque quase 80% é a matéria-prima do universo, que é o hidrogênio, depois tem um pouquinho de hélio, enfim, um pouquinho de lítio, um pouquinho disso, um pouquinho... É bom que é preciso ter mãos divinas para fazer o universo, para cozinhar isso aí. Mas é uma combinação também não é muito complicada, não. Mas o fato é que nós hoje não temos mais aquela concepção de que haveria uma ciência da história. No marxismo era o materialismo histórico, que dizia que os vários períodos da humanidade se sucedem inexoravelmente, e de repente o socialismo voltou para trás, voltou a ser capitalista, aliás, até pior do que muitos países capitalistas. Eu digo que a Rússia hoje é um país em pleno processo de latino-americanização. Eu visitei a Rússia socialista, não conheço a Rússia capitalista, mas eu não vi criança de rua, eu não vi prostituição, eu não vi mendigo, eu andei por vários lugares, devo ter visto uns dois, muito idosos, na porta de alguma igreja ortodoxa, não mais do que isso, em nenhuma avenida, em nenhum centro comercial, vi mendigo. E hoje, com isso eu não estou dizendo que aquilo era melhor, eu estou dizendo, a minha interpretação é muito simples, o socialismo cometeu a virtude de socializar os bens materiais e a burrice de privatizar os bens simbólicos, só o birô político tinha direito de sonhar. o capitalismo fez o contrário, a esperteza de privatizar os bens materiais e socializar os bens simbólicos. Você está na favela, vê aquela novela maravilhosa, pode sonhar com tudo aquilo, que, aliás, não está longe de você, não, está na esquina ali, só preencher a mega-sena dessa semana, que você leva 45 milhões de reais, não precisa mais fazer nada, a não ser administrar o dinheiro. Então, o socialismo, a meu ver, teve isso, ele não conseguiu, nenhum dos sistemas conseguiu até hoje, unificar justiça e liberdade. Quando houve, na verdade, o capitalismo não conseguiu nem promover a liberdade, porque, teoricamente, somos todos virtualmente livres. Tem muita gente que aqui em Brasília gostaria de passar férias com a família no Nordeste, mas nem tem férias, nem recursos para ir para o Nordeste. Então, é, mas é livre, virtualmente é livre. Ora, o fato é que, com a queda do paradigma ideológico, nós temos uma irrupção da espiritualidade. E, com o aldeamento do planeta, nós somos hoje uma aldeia, graças aos meios de comunicação, e vemos em tempo real o que se passa, isso fez com que houvesse uma mescla muito grande de diversas tradições religiosas, o que, no meu entender, é uma riqueza, e não uma perda. Existem umas bobagens aí, tipo, de competição, mas eu acho tudo bobagem, porque eu acho que isso tudo vai trazendo um enriquecimento espiritual. é claro que a religião, como qualquer outra coisa, como o esporte, como a arte, pode alienar ou pode inserir, pode comprometer, ou pode, você pode usar a religião para mero lenitivo, subjetivo das suas angústias, como você pode, na religião, buscar uma motivação para amar realmente o próximo, praticar a justiça, depende da ótica religiosa. Ela em si, a religião, não é um fenômeno necessariamente, intrinsecamente, altruísta. O sistema, aliás, o sistema consumista em que nós vivemos tem capacidade até de adequar a religião ao consumismo, basta ver os shopping centers. Vocês já repararam que a maioria tem linhas arquitetônicas de catedrais estilizadas e que a gente não pode ir ao shopping center com qualquer roupa, tem que ser roupa de missa de domingo. E a gente entra naquele paraíso, paraíso, não tem mendigo, não tem criança de rua, sabe? É tudo assim, é um paraíso, você ali se sente um grande bem-estar, tudo, aquela musiquinha de esperar a dentista que é o gregoriano pós-moderno. Aí você olha as várias capelas com aquelas veneráveis, os veneráveis objetos de consumo, acolhitados por belíssimas sacerdotisas. E se você pode comprar, você se sente no céu, cash. Se você tem que entrar no cheque especial, cartão de crédito, sente no purgatório, vai doer, mas eu vou levar. E se não pode, sente no inferno, mas tem o consolo da Eucaristia pós-moderna no mesmo suco, no mesmo hambúrguer do McDonald's. E às vezes no shopping chegam aqueles rapazes e moças para mim, o senhor deseja alguma coisa? Eu falo, não, não, eu estou apenas fazendo um passeio socrático. Aí eles ficam com uma cara assim meio interrogativa, falando, olha, existiu um filósofo na Grécia, já há 2.300 anos, que ele também gostava de passear nas ruas comerciais de Atenas, e também rapazes e moças como vocês chegavam na porta e perguntavam, o senhor deseja alguma coisa? Ele dizia, não, eu estou apenas observando quanta coisa existe que eu não preciso para ser feliz. aí eles entendem, o passeio socrático. Mas o fato é que esse fenômeno da religiosidade, ele é processado, como tudo, pelo sistema, existe hoje na terra uma cerveja de Che Guevara, e é verdade, é verdade, existe uma cerveja de Che Guevara, tenho certeza disso. E, enfim, não há hoje nenhuma adolescente, homem ou mulher, que ponha o Che no seu quarto, a família não vai ficar nada preocupada, enfim, não tem nenhum problema, ainda que seja de extrema direita, o sistema vai processando. Mas o que eu queria falar é uma outra questão, que a questão da espiritualidade, ela engloba as dimensões da inteligência, ou seja, eu acho que o que a pós-modernidade está suscitando de muito positivo e de preocupante para o sistema é justamente abrir a possibilidade das pessoas trabalharem melhor a sua subjetividade. E trabalharem melhor as dimensões do espírito, que são as dimensões da subjetividade, e da consciência, que são as dimensões da cultura. Vocês já devem ter reparado que de todos os instrumentos de dominação sistêmica, o mais poderoso é a televisão. Eu não tenho nada contra a televisão em si, eu tenho contra a maneira como ela é utilizada para quase que com uma única finalidade que é expandir o mercado. do mercado. Então, não interessa a qualidade, interessa a capacidade de alargar o consumo. E como nós não somos ainda uma sociedade organizada, como outros países em que você tem setores organizados que escrevem para o patrocinador do programa dizendo, deixo de comprar o seu produto porque isso agride os valores da minha família, a gente acaba engolindo aquilo tudo. Então, você tem o que? Você tem cada vez mais entretenimento na televisão e menos cultura. Cultura é tudo aquilo que aprimora o nosso espírito e a nossa consciência. Entretenimento é aquilo que fala aos nossos sentidos. E hoje, a busca da espiritualidade é uma busca de um recuo diante de uma civilização tão sensitiva, tão hedonista, tão consumista. É claro que há esforços para unir as duas coisas. você colocar no balaio do consumo a própria espiritualidade. Não vou citar exemplos aqui por razões de delicadeza, mas eu diria que até na Igreja Católica você tem propostas meramente consumistas. Faça isso e será feliz ainda que você não se preocupe com os pobres, com a justiça, com a mudança do mundo, nem nada. Isso é mero consumismo espiritual. Existe. mas em tese a novidade vem do seguinte. Primeiro, nós estamos entrando numa fase de protagonismo espiritual. A espiritualidade não é mais uma imposição da autoridade, como era para os nossos avós e os nossos pais. É uma construção da nossa experiência pessoal. E essa construção ela visa ou propicia um recuo diante da pressão mercadológica e ao mesmo tempo diante de nós mesmos. Isso para quem consegue ter um mínimo de orientação para caminhar nessa direção. Porque uma das centralidades da experiência espiritual é a vida de oração ou meditação. O voltar-se para si mesmo. Que no fundo é realizar aquilo que Jesus propõe amar o próximo como a si mesmo. Há um pressuposto na sugestão de Jesus que é gostar de si mesmo. É muito difícil a gente gostar do outro quando não se gosta. A recíproca é mais fácil da gente entender. Quando a gente está mal consigo mesmo coitado de quem está em volta. A gente sai arranhando todo mundo. Mas esse protagonismo de construção da experiência de Deus da experiência espiritual ela incomoda as instituições porque elas estão perdendo o poder de domínio sobre os fiéis. Mas ela tem algo de muito positivo. Que nós estamos agora descobrindo a porta adequada para entrar na experiência espiritual. Que não é tanto a doutrina que não é tanto o mandamento que não é tanta autoridade que não é tanta punição mas é justamente o encontro com Deus através de um encontro consigo e com o próximo e também com a natureza. com essa força que tem a questão hoje do meio ambiente da ecologia etc. Eu vou resumir isso em duas em dois retratos espirituais. Um é o retrato do fariseu outro é o retrato do cristão. Em geral nós fomos catequizados no retrato do fariseu no paradigma farisaico. Para o fariseu Deus é alguém que habita o cume de uma montanha. Está muito distante. Os antigos judeus na época de Jesus sequer pronunciavam o nome de Deus. Deus é algo tão supremo que a gente não pode nem quem sou eu para pronunciar o nome divino. Como é que eu faço para chegar em Deus? Eu tenho que praticar virtudes morais. E quanto mais eu pratico virtudes morais mais eu consigo subir essa montanha e me aproximar de Deus. Acontece que como somos todos pecadores a gente vivia a síndrome de Sísifo. Cada vez que a gente ia indo pecava rolava a pedra para baixo e começava até que chegou um ponto que a gente cansou e falou ainda bem que Deus é misericordioso eu vou levar a vida de qualquer jeito ele vai me perdoar e tal. Enfim vai por aí. Essa é a espiritualidade do fariseu infelizmente muito em moda. A proposta de Jesus é exatamente o inverso disso. Não há montanha não há moralismo não há Deus lá em cima não há nada. Há o seguinte Deus é amor é a única definição que tem no Novo Testamento de Deus é que Deus é amor. Na primeira carta de João ele diz inclusive algo muito ousado quem ama conhece a Deus ele não diz quem conhece a Deus ama tem gente que crê em Deus e não ama mas que toda experiência de amor é uma experiência de Deus eu diria que isso é o ideal da evangelização e da catequese que alguém que faz a experiência de amor tivesse consciência de que essa experiência é também uma experiência de Deus não existe um amor divino e um amor humano existe o amor quando você se dá se sai para o outro enfim você comunga com o outro e os outros e tem compaixão e sensibilidade etc na espiritualidade de Jesus Jesus é judeu os judeus não falavam o nome de Deus Jesus não só fala como trata de pai tamanha intimidade que ele experimenta com Deus e não só chama de pai como usa uma palavra Jesus não falava possivelmente entendi hebraico mas não falava correntemente hebraico falava aramaico e uma das poucas palavras em aramaico que tem nos evangelhos aba que significa meu pai muito querido é o nosso papai mas tem uma conotação mais afetuosa que o nosso papai é assim que Jesus tratava Deus que ele experimentava Deus como uma experiência de amor então qual é a diferença do fariseu para essa do cristão segundo o modelo de Jesus a diferença é simples João é casado com Maria mas tem vontade de transar com Suzana mas não faz porque o adultério o que vão pensar vão descobrir vai trazer problema essa é a espiritualidade do fariseu a de Jesus é outra João ama tanto Maria que não consegue deixar de ser fiel então o que Jesus propõe é o inverso do que a primeira propõe você faz a experiência de Deus e é a experiência de Deus que cria valores e fidelidade tão intensa que ela é e tem muitas imagens para traduzir isso na Bíblia eu escolho uma delas que é o livro de Oseias o livro de Oseias que ele conta a experiência conjugal dele ele era casado com uma mulher chamada Gomer que não era hebraica era pagã e um dia Gomer decide abandoná-lo e ele descobriu que gostava muito dela o problema é que o casamento já tinha virado rotina quer dizer aquela coisa marido e mulher são amantes começam a pensar que são parentes a coisa começa a azedar então já tinham virado parente e tal aí o dia que a Gomer foi embora é marido e mulher eu quando faço casamento digo marido e mulher não são parentes são parentes dos filhos mas não são parentes vocês têm que ter isso como claro e então o a Gomer foi embora ele ficou apaixonado por ela ela se casou com o vizinho aí ele entrou numa paixão enorme por ela ela largou o vizinho e se casou com o outro ele entrou numa dor de corno daquelas brabas né é naquela linguagem arcaica da bíblia mas está tudo lá aí ela depois de toda a rotatividade conjugal se prostitui ele ficou mais apaixonado ainda mais apaixonado ainda e ela se degrada de tal maneira na prostituição que ela é vendida como escrava no mercado ele vai e arremata e aí tem um versículo de uma beleza porque depois de toda essa história né ele arremata a mulher e diz assim e levou-a ao deserto e falou-a ao coração o que que a história de Oséias com Gomé quer contar pra gente que assim é o amor de Deus por nós não há nada que façamos que faça com que Deus deixe de nos amar porque Deus é amor muito obrigado e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti